Olá pessoal, gostaria de apresentar nossa pesquisa de projeto de extensão, acessibilidade e saída de emergência em edificações históricas em Florianópolis. O principal objetivo desta pesquisa é identificar e avaliar os problemas de acessibilidade e saída de emergência em três edificações históricas localizadas em Florianópolis. Como integrantes do grupo, temos o professor Bernardo Brasil, a professora Ana Paula Pupo e eu, Ádila Carneiro, como bolsista voluntária. Vale destacar que as edificações históricas foram escolhidas pelo IFSC em conjunto com a Fundação Catarinense de Cultura. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde estimam que 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência, das quais, no Brasil, segundo o censo realizado em 2010 pelo IBGE, 23,9% da população têm alguma deficiência, o que corresponde a aproximadamente 45 milhões de pessoas. Pensando nestes dados e na inclusão, desenvolvemos a pesquisa em questão. Para desenvolvimento da pesquisa, foram analisados a preservação do patrimônio histórico, acessibilidade e saída de emergência, para que fosse possível compreender como é possível melhorar o acesso ao patrimônio histórico de maneira segura para todos os usuários. Logo, o objetivo principal foi identificar os problemas de acessibilidade e saída de emergência, para que fosse possível indicar as adequações dos projetos para as edificações em questão. Para identificar tais problemas, foram realizados estudos das legislações federais, estaduais e municipais vigentes, acadêmicos desenvolvidos sobre o tema e dos projetos arquitetônicos das edificações. Como também, realizamos visitas técnicas nos locais, a fim de montarmos um relatório técnico identificando os pontos mais agravantes de cada edificação. As edificações escolhidas foram o Teatro Álvaro de Carvalho, o prédio que abriga hoje a Casa do Artesanato Antiga Fecã e a Casa de José Boitex, todas localizadas em Florianópolis. Em resumo, seguimos um ciclo para identificar as problemáticas, a fim de repassarmos a Fundação Catarinense de Cultura, que se divide em quatro etapas. A primeira dela é o estudo das legislações e trabalhos acadêmicos sobre o assunto, como também a análise dos projetos arquitetônicos dos edifícios. O segundo passo são as visitas técnicas nas edificações. O terceiro é a elaboração dos relatórios técnicos com os problemas identificados nas visitas técnicas. E, por último, nós enviamos esse material elaborado para a Fundação Catarinense para auxiliá-los na execução das melhorias necessárias. Temos, então, como primeiro caso de estudo, o Teatro Álvaro de Carvalho. Tal edificação foi inaugurada em 1871 e tombada em 1988 como Patrimônio Histórico Estadual e é palco para espetáculos de teatro, dança e música. Realizamos visitas técnicas no início do ano, a fim de montarmos o relatório técnico sobre as melhorias de acessibilidade. As principais questões analisadas foi a acessibilidade para acesso a todas as dependências do teatro. Como ponto positivo, podemos observar que há uma plataforma de acesso ao auditório, mas nesse mesmo auditório não possui acesso reservado para cadeirantes, então fica meio inviável essa plataforma. Além disso, o acesso ao palco é realizado apenas por escada, não tornando-o acessível. O segundo estudo de caso é a Casa do Artesanato, antiga sede da Federação Catarinense de Comércio, a FECAM. O sobrado, esse prédio, foi construído em meados do século XIX e foi tombado pelo município no ano de 1980. Atualmente é utilizado pelo projeto da Fundação Catarinense de Cultura para incentivar e comercializar o artesanato catarinense oriundo de várias regiões do estado. As principais questões, então, foram a acessibilidade para acesso às dependências, como também as saídas de emergência. Nós ainda estamos desenvolvendo os relatórios, mas como podemos analisar nessas plantas baixas, o principal problema é o acesso e saídas de emergências que são realizados apenas por escadas. O nível da rua é um pouquinho inferior ao nível do primeiro patamar, então, realmente só tem esse acesso por escada, sem nenhuma plataforma que dificulta bastante e não torna essa edificação histórica acessível. O terceiro estudo de caso é a Casa José Bortantes, atual sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Lentes. Ele foi fundado em 1920 e serviu inicialmente como sede da primeira instituição de ensino superior de Santa Catarina. Para essa terceira edificação, ainda estamos desenvolvendo estudo para realizarmos visitas técnicas e desenvolvermos os relatórios sobre acessibilidade e saídas de emergência. Através da pesquisa, pude compreender a importância das questões referente à acessibilidade e saídas de emergências em edificações históricas, na qual tive a oportunidade também de participar do curso Acessibilidade em Museus, disponibilizado pelo Portal Único do Governo. Podemos concluir que tal pesquisa é de extrema importância para a preservação do patrimônio histórico, para que possam continuar fornecendo cultura e carregando tantas histórias de forma acessível e segura para todos. Vai destacar também que todas as problemáticas identificadas são repassadas à Fundação Catarinense de Cultura para auxílio na execução das obras necessárias para as melhorias. Como base para essa pesquisa, foram utilizadas a NBR 9050, que trata sobre a acessibilidade em edificações, como também o trabalho acadêmico Acessibilidade no Ambiente Escolar, Reflexões com Base no Estudo de Cinco Escolas Estaduais de Curitiba, desenvolvida em 2008 pela orientadora prof. Ana Paula Pou. Gostaríamos de agradecer também ao Instituto Federal de Santa Catarina por todo o apoio do desenvolvimento dessa pesquisa, como também a Fundação Catarinense de Cultura. Gostaria também de agradecer por ter acompanhado até aqui esse breve resumo sobre nossa pesquisa de extensão. Obrigada.